E aí meu povo, Anli na área, tudo bem com vocês? Hoje vamos jogar EA Sport FC24 Jogo lançado em 29 de setembro Com três novas tecnologias Algumas melhorias no game, na gameplay e também no gráfico Então, ao longo do jogo eu explico mais Vamos iniciar o game Já está iniciando Vamos começar aqui com a apresentação do game E após, já vamos direto lá para o Ultimate Team E aí E aí E aí E aí E aí Boas vindas ao clube Eu vou de Real Tem para barrar não E a Demilitão também, né? Está nessa vibe aí Vamos marcar todas Mantenha contato Tudo no ar E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tanto masculino Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto